Joerque Lopes, um som que contagia Wilson Divulgações, o original da Bahia Alô Jamazinho, alô Nacélia, aquele abraço E essa é pra vocês, lá em Campos Lindos Cogonchins Tô ficando com ela, tô ficando liso O cheque que cai, tô ficando com ela Dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido Quebrado as pernas, mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô condicionado Doente de amor, tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela, eu vendo a boiada se preciso for Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela, é mais um chequinho por vacilando Tô ficando com ela, é anel de ouro, é carro do ano Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô ficando liso O cheque que cai, tô ficando com ela Tô ficando com ela, dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido Quebrado as pernas, mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô condicionado Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela, eu vendo a boiada se preciso for Tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela, é mais um chequinho por vacilando Tô ficando com ela, é anel de ouro, é carro do ano Tô ficando com ela, eu vendo a boiada se preciso for Tô ficando com ela, é anel de ouro, é caro do ano Música Vida sem sentido, descaído, porque você faz assim, coitado de mim Eu tô me lascando todo dia na cachaça, até os meus amigos tão virando a cara pra mim A minha vida é um filme que chegou ao fim Por que você me vira cabeça? Por que você me tira do sério? O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Por que você me vira cabeça? Por que você me tira do sério? O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Vem e vem Abração meu patrão Pedro Júnior Lá de Braslândia Tamo junto irmão Segura de Silva Chicota, chicota, chicota Bora o Alisson Aquele abraço meu irmão Vem A chão recaída está me deixando um bacinho Vida sem sentido, descaído, porque você faz assim, coitado de mim Eu tô me lascando todo dia na cachaça, até os meus amigos tão virando a cara pra mim A minha vida é um filme que chegou ao fim Por que você me vira cabeça? Por que você me tira do sério? O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Por que você me vira cabeça? Por que você me tira do sério? O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Dança e dança Joga na pegada, medo duro E tira o pé, tira o pé, tira o pé Júnior Mota, gravando tudo Show! Joerque Lopes O som que contagia Tá chegando mais o César de Mino Wilson Divulgações Original da Bahia Só três horas da manhã E eu não consegui dormir Essa noite estou aceso Quero ter você aqui Vou levantar E vou sair Achar um barabé por aí E eu vou beber E eu vou beber Pra esquecer Esta noite eu tô assim Sem sono Tô aceso Quero ter você aqui Sem sono Tira o pé Pra achar um bar aberto por aí, eu vou beber Pra esquecer que essa noite estou aqui Sem sono ou aceso, quero ter você aqui Sem sono ou aceso, quero ter você aqui Falou galera das comitivas, toca Joaquim Lopes aí, é sucesso, tamo junto irmão E depois de nós é nóis de novo Bora gravar um apaixonado, bora Wilson Divulgações, original da Bahia Chama no swing, meu irmão Tira o pé, tira o pé, tira o pé Mas que swing é esse? A guia me sepa Em amores pra vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova é viva Em começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega 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 chamando pelo nome que chamou de amor É a boca que falou, te amo, fala que acabou Que o nosso paciente infelizmente não vingou E apesar de não me incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer um álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga, foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Amanhã saudade de todos os tempos Bado Robério Bado e Lúcio Real estamos juntos Em nome de Jandão Produções Em nome de LTM Entretenimentos E Leme Silva no forró Em amores pra vida que não são pra vida São pra vida Nesse caso eu e você somos a prova é viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor É a boca que fala, te amo, fala que acabou E o nosso paciente infelizmente não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer um álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Mais uma vez, mais uma vez A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É Júnior Mota, gravando tudo Ao vivo, meu irmão De Santo Antônio, descoberto, para o Brasil E segue lá em cima, para o fome Chegando, chegando, chegando E de Bapará, então, parou Eu era um baladeiro Gostava de sair pra forrosar Eu era um cachaceiro Caçava todo o meu dinheiro na mesa de um bar Eu era um molezeiro Pegava uma toda noite sem parar Depois que acabou o dinheiro Tomei vergonha na cara Agora não tô desse jeito Tomei o rumo na minha vida, sou homem perfeito E quem quiser me apoiar Prepara para ouvir o que eu vou falar Agora não tô desse jeito Tomei o rumo na minha vida, sou homem perfeito E quem quiser me apoiar Prepara para ouvir o que eu vou falar Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma Mulher boa é a de casa Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma Mulher boa é a de casa Eu era um baladeiro Gostava de sair pra forrosar Eu era um cachaceiro Caçava todo o meu dinheiro na mesa de um bar Eu era um molezeiro Pegava uma toda noite sem parar Depois que acabou o dinheiro Tomei vergonha na cara Agora não tô desse jeito Tomei o rumo na minha vida, sou homem perfeito E quem quiser me apoiar E quem quiser me apoiar Prepara para ouvir o que eu vou falar Agora não tô desse jeito Tomei o rumo na minha vida, sou homem perfeito E quem quiser me apoiar Prepara para ouvir o que eu vou falar Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma Mulher boa é a de casa Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma Mulher boa é a de casa A CIDADE NO BRASIL 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 Em casa Ela me diz que eu só quero É só beber Vem me balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dizendo ela que eu quero É só beber Eu bebo pouco Bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Diz de quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero Só beber Me largou, me largou Me largou, me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa dos meus mecs Ó o balançado, meu patrão Me largou, me largou Me largou só por causa dos meus mecs Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trago nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Puxa que ela vem, dá um trago nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trago nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Puxa que ela vem, dá um trago nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Puxa que ela vem, dá um trago nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Toma, toma Ó o balançado, menino Um abraço especial ao meu vereador Rodrigo Pernambuco Tamo junto, tamo junto Alô minha amiga, Adila Farias Traz uma cachaça mineira e bora dançar forró Um abraço especial a galera do Som Automotivo Que toca Guilherme Silva Júnior Mota gravando ao vivo Em nome de Xandor Produções Em nome de Soares Produções Ó o balançado Joerque Lopes O som que contagia Wilson de Corações O vencedor da Bahia Aprisionado pela minha mente Eu só tive decepção Eu pensava que era feliz Eu vivia na triste ilusão Quando eu tinha dinheiro no bolso Amizade não faltava não Quando estava em desespero Não tinha um amigo que me desse a mão Eu sofria e não percebia Com as coisas que Deus não quer Tudo para mim não dava certo Eu remava contra a maré Exato e fadado da vida Eu pensava que fosse meu fim Para mim estava tudo acabado Até que alguém me disse assim Troca a maldade pela bondade Troca o ódio pelo amor A ignorância pela calma E você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança O orgulho pela humildade A calúnia por palavra certa E você vai ter toda felicidade Sua vida vai mudar pra sempre Tudo de bom vai aparecer Tenha paciência, tenha calma Tudo vai depender de você Se o coração for impuro Você nunca vai ser abalado Vão em frente, siga o seu caminho E tenha contigo Deus sempre a seu lado Ao ouvir esse lindo conselho Eu senti que tornei a nascer Minha mente vem clareando E só tem quem faz por merecer Saí da ilusão pra verdade Passei a amar meus irmãos Tô feliz por merecimento E desejo estar sempre em união Troca a maldade pela bondade Troca o ódio pelo amor A ilusão pela calma Se você quer ser um vencedor Dá um oi Só um oi pra mim Eu quero só te ver Eu só quero oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu quero só te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Vai, vai, é que leve em cima Vai, vai, é que leve em cima Tira o pé, tira o pé, tira o pé Em nome de Xandar Produções Em nome de A.L.T.M. Entretenimentos Segue leve em cima, bebê Chicota, chicota, chicota Puxa, vina e teclas Vento da noite Que arrepia Traz as lembranças De nós dois Quando escutei O som da chuva Me recordei Dos nossos lençóis Dei meu melhor Mas você voou O vento que a trouxe Também levou Choro de chuva Não foi estação Ainda está dentro Do meu coração Você se for embora E levou tudo Que meus olhos Podiam lembrar você Você está ausente Nessa casa Mas está presente No meu peito O dia ficou longe Sem você Não me acostumo Quando a dor Perder Agora estou aqui Só pra dizer um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim E segue Leme Silva Pra tocar no seu coração Isaías na guitarra Nos acordes da paixão Puxa menino Tira o pé, tira o pé Você se for embora e lembra tudo que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nessa casa, mas está presente no meu peito O dia ficou longe sem você, não me acostumo quando a dor perder Agora estou aqui só pra dizer um oi, dá oi pra mim Dá um oi, só um oi pra mim Eu só quero te ver, eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi, só um oi pra mim Eu só quero te ver, só quero um oi Dá um oi pra mim Estúdio Mota, é a mão de tudo, chicota, chicota, chicota Segura o break Guilherme Silva no futebol Toma novinha Joerque Lopes, o som que contagia Wilson de Avocações, o original da Bahia Bora cantar mais um E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Ela tem namorado, eu não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E pra cantar comigo, meu ídolo Chega pra cá, Guilherme Silva Simbora, Joaquim Lopes É nóis, meu irmão E tira o pé, tira o pé, tira o pé Chama meu sucesso Olha o piseiro Simbora, senhor E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não tô pra confusão Ela tem namorado, eu não tô pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Valeu meu ídolo Guilherme Silva Valeu pela força e amigão Tamo junto, um abraço É sim meu irmão Sucesso e tamo junto, viu Guilherme Silva E Joerque Lopes Vale o piseiro Sucesso Nosso grande amigo Flávio Brasil Eu sou o tipo de ações O original da Bahia É sim, é sim, ó Há quanto tempo eu não te vejo O meu desejo era te ver novamente Que saudade dos seus beijos Daquele amor que só existiu entre a gente Mas ela me abandonou Só por prazer, por um momento e mais nada Ela nunca me enganou Me ligou chorando Desligou e não disse nada Foi ela Foi ela Que me ligou só com o xixô e não falou Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Foi no privado Pode ser que estou errado Mas sei que era ela Foi tua E essa é mais um sucesso Do meu amigo Glória, favorito Tamo junto, meu rei Em nome de Xandó Produções Em nome de ALTN Entretenimentos Me leve o seu ano forró Há quanto tempo eu não te vejo O meu desejo era te ver novamente E saudade dos seus beijos Daquele amor que só existiu entre a gente Mas ela me abandonou Só por prazer, por um momento e mais nada Ela nunca me enganou Ela nunca me enganou Me ligou chorando Desligou e não disse nada Foi ela Foi ela Que me ligou só com o xixô e não falou Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Foi no privado Pode ser que estou errado Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Foi ela Que me ligou só com o xixô e não falou Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Foi ela Foi ela Foi ela Que me ligou só com o xixô e não falou Joerque Lopes O som que contagia O som de fundações O original da Bahia Diretamente de Santo Antônio Descoberto Para todo Brasil Eu quero mandar um forte abraço Para toda minha família que sempre me apoiou Soledão bateu no peito Não teve jeito Chorei, chorei Coração Perdi o socorro Se ele morre Eu morro Chorei, chorei A paixão É uma faca de ponta Não tô dando conta Chorei, chorei Soledão É surra de chicote É canga no cangote Chorei, chorei Soledão É surra de chicote É canga no cangote Chorei, chorei Mulher chora sem querer Homem quer chorar e não sabe Mulher nasce e faz sofrer Homem sofre de verdade Mulher sabe machucar Homem machucado sabe Como dói o coração Machucado de saudade Solidão Bateu no peito Não teve jeito Chorei, chorei Coração Perdi o socorro Se ele morre Eu morro Chorei, chorei A paixão É uma faca de ponta Não tô dando conta Chorei, chorei Solidão É surra de chicote É canga no cangote Chorei, chorei Solidão É surra de chicote É canga no cangote Chorei, chorei Alô meu amigo Robério Laripado Lúcio Goiás Raquena Brás Simbora Soledão Soledão É surra de chicote É canga no cangote Chorei, chorei Solidão É surra de chicote É canga no cangote É canga no cangote Chorei, chorei Homem bebe pra esquecer Pra lembrar bebe também Toda mulher é motivo da bebedeira de alguém Mulher quando ama fica com a cabeça virada Vira a cabeça do homem Que sem mulher não é nada Solidão bateu no peito Não teve jeito Chorei, chorei Coração Perdi o seu curso Ele morre Eu morro Chorei, chorei A paixão É uma faca de ponta Não tô dando conta Chorei, chorei Solidão É surra de chicote É canga no cangote Chorei, chorei Solidão É surra de chicote É canga no cangote Chorei, chorei Alô, comitiva Os brutos também amam Lá em uma ilha gerais Alô, meu amigo Garline Tamo junto Aquele abraço Tchau 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 Sonequinha Chegou a hora da gente tirar uma Sonequinha 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 Do nosso quarto, tete da cozinha Já tá andando onze e meia Minha mulher não foi dormir Já deu meia noite E eu ainda estou sozinho Mas tô esperando ela Quero dormir agarradinho Hoje eu tô daquele jeito Com a cabeça quente é só você pra me acalmar Meu amor, estou sozinho Precisando de carinho Vem pra cama me amar E agora? Agora é a hora, me pisa na bola, gatinha Eu tô desesperado Te quero na minha Agora é a hora, me pisa na bola, gatinha Eu tô desesperado Te quero do meu lado Pegou a hora da gente tirar uma Sonequinha 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 O que que eu tô fazendo aqui Chorando por ela O que que eu tô fazendo aqui O que que eu tô fazendo aqui O que que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar Sonequinha 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 Tem cachaça Tem cachaça Sonequinha Tem cachaça pra domar Tem cacinha Sonequinha Tenta coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar Alô, meu amigo Zé Princesa Chama no sucesso, meu irmão Alô, comitiva Passada bruta Tamo junto Vai, vai, vai O som que contagia Passada bruta 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 E aí Esse seu jeito tão inocente É o que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero bem Esse seu jeito tão inocente É o que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero bem Menina, você só me maltrata Sem seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Menina, você só me maltrata Sem seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar 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 Aos e apaixonada, menina E eu só mais dedicado a minha mãe E a toda a minha família Moleques de patrão Difícil viver Sem o teu amor Quero estar com você Beijar onde for Os olhos me encantam Meu sorriso me atrai Ficar com você É bom demais É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão E eu sou vai Especialmente pra toda a galera De novo a Franca Bahia Alva da apaixonada, menina Porra, porra Moleques de patrão A partida é diferente Amor Eu sempre vou Seu amigo Apaixonado Amor Eu sempre fui Seu amigo Apaixonado Amor Eu sempre fui Seu amigo Apaixonado Amor Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar É amor É paixão É muita loucura No meu coração É amor É paixão É muita loucura No meu coração É amor É paixão É muita loucura No meu coração É amor É paixão É muita loucura No meu coração Não é fácil desistir De quem a gente ama Quando os nossos sonhos Não é a gente que manda Queria andar contigo Madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar Aos meus amigos e família Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho É você meu bem querer Porra, porra, moleques de padrão A partida é diferente Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Eu tô contagiando É os moleques de padrão Alô, Nilcinho Olha que pegada legal Meu parceiro É isso aí, irmão Eu tô tocando o paredão No volume Porra, porra, porra Porra, porra Mureques de padrão A partida é diferente Pegada envolvente Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, 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 vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Chega, tá envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, 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 vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Eu tô contagiando É os moleques de padrão Olha a pegada Olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não Chega o contagião deles, moleque de patrão Alô meu amigo Rivas, estamos juntos parceiro Moleque de patrão, a bautista é diferente Quando eu te vi, na primeira vez, minha paz te deu Só lembrança restará um do nosso amor Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Estúdio, Sábio S de Gravações Usa a mão, vamos para a galera aí, ó Luz de patrão Homem do nosso amor Ficar sem você, não faz sentido não Eu te amo demais, você é minha paixão Você é, você é minha paixão Nosso amor é igual No set de TV Todo só comenta que eu só quero amar você E 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 eu só quero amar você Obrigado.